Música Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais, aqui quem vos fala é Marcius Malik E mais uma vez estou aqui com a minha esposa, Kelsey Feiticeira, e hoje a gente vai trazer alguns pontos aqui do chefe aqui do chão, seu Tranca Rua das Almas A gente começa como? Começa... Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Tranca Rua apareceu Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca Rua apareceu É laroyê, 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 é mojubá, é mojubá, é mojubá, se ele é rodada, dando a sua gargalhada, quem tem fé em tranca Rua, é só pedir que ele dá Laroyê, seu Tranca Rua, eu amei alguém, laroyê, 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 é mojubá, é mojubá, é mojubá, se ele é rodada, dando a sua gargalhada, quem tem fé em tranca Rua, é só pedir que ele dá Laroyê, laroyê, seu Tranca Rua Eu amei o sol, eu amei a lua, lá na encruzilhada, eu adorei, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, dá uma volta lá fora Laroyê, 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 lar Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranca-luas que é dono da gira Oi, corre, gira, que algum mandou O sino da igrejinha faz Belém bem-blom Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranca-luas que é dono da gira Oi, corre, gira, que algum mandou Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola e de pé no chão De capa e cartola e de pé no chão Seu tranca-luas, será, será Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola e de pé no chão Para o eixo O luar, o luar, o luar O luar, o luar, mas ele é dono da rua O luar, o luar, o luar, o luar, mas ele é dono da rua Quem cometeu as suas faltas Para o eixo, o eixo, o luar, o luar, mas ele é dono da rua É morador do meu portão Larueixo, o eixo é mojubá Larueixo, a sua casa Não tem parede Não tem janela e não tem nada A sua casa Não tem parede Não tem janela e não tem nada Aonde é, aonde é que eixo mora Larueixo Eixo mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que eixo mora Eixo mora na encruzilhada Larueixo, o eixo é mojubá Salve o seu trancarrua das almas Salve a vossa força, salve a vossa banda Salve a força dos nossos ancestrais Um forte abraço para todos Salve o diário Larueixo, o eixo é mojubá